Qual, assim, eu acho, né, não vou perguntar, vamos ver. Qual que é a música que você mais, fala assim, essa música eu fiz, ela porque ela, assim, é a que você mais gosta ou não tem? Tem, eu acho que assim, a música que eu mais gosto é a Porto da Vida. Mesmo? É, a Porto da Vida, ela teve gravações nos Estados Unidos, ela foi longe demais, o Nashville gravou, Leonardo gravou ela, Leonardo, Jane Giovanni gravou ela, Nashville e tantas coisas. É a que foi mais longe? Foi mais longe. A que eu mais ganhei dinheiro, não, entendeu? Não, não, entendi. Não foi a que eu mais ganhei dinheiro, mas assim, a que eu acho que retrata bem na minha vida, toda a vida. Você tem uma inspiração ou não é? Tipo assim, se eu falar assim, faz uma música pra mim, aí você vai pensar... É bem assim. É? Faça a música, assim. Ou se é uma fábrica, então, de fazer leite. É, porque assim, quando você vai compondo, é igual fazer exercício na academia, você... No começo, você levanta um peso ali com maior dificuldade, daqui a dois meses, você levanta aquele peso, você nem sente mais. Então, a composição, você passa a processar. Tem frase montada na cabeça, você pega o violão ali, pá, pá, opa, dá pra encaixar isso aqui, pá. Dá pra fazer. Então, ficou... Fica mais rápido, né? A gente não precisa ter hora, dia e lugar pra compor, não. Pegou o violão, sai. Sempre vai sair. É, né? Sempre vai sair. Você tem algum compositor, assim, que te inspirou ou não, né? Tenho. Tenho? Tenho. Conta pra nós. Meu. E aí, galera, gostaram do corte? Então, confere aí a nossa entrevista completa.